Bem amigos da rede YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu espero de verdade mesmo que esteja tudo bem com vocês aí do outro lado da telinha. Hoje vamos ter um duelo comparativo entre duas gigantes no segmento. Duas parafusadeiras à bateria de lítio. Temos o modelo da Bosch GSB180LI versus o modelo da Porter Cable, uma gringa. Modelo PCC601, de 20 volts. Bateria de 1.3 amperes, no caso da Bosch, bateria de 18 volts e 6 amperes. Ambas possuem duas velocidades mecânicas. O torque máximo da Porter Cable 29,5 N e da Bosch 54 N. O modelo da Bosch leva vantagem, pois tem perfuração com e sem impacto. Já o modelo da Porter Cable somente sem impacto. Ambas possuem bateria com encaixe tipo slide e motores com escova de carvão. E mandril de meia polegada ou 13 milímetros em ambos os modelos. O RPM máximo da Porter Cable é 1.500. E o da Bosch 1.700. Ambas possuem um ótimo acabamento, uma ótima qualidade tanto de plásticos e borrachas. Mas confesso que o modelo da Porter Cable aparenta ser um pouquinho mais atualizado. Parafusamento sem prefuro. Broca ele 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa e que vocês tenham gostado desse vídeo Qualquer dúvida sobre essa ferramenta deixe nos comentários E lembrando que cada parafusadeira dessa tem um vídeo independente do canal Um vídeo review bem completo, então não deixe de conferir aí na playlist E para quem tiver interesse em adquirir esses produtos, não deixe de conferir os dados na descrição do vídeo Também conto muito com o seu like para o canal seguir em frente Então galerinha, caprichem no like E você que não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo Fui!